Um método alternativo de produção de reagentes para os testes do coronavírus foi desenvolvido pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. A ideia é conseguir produzir de forma mais barata um reagente imunológico, ou seja, um teste rápido que detecta anticorpos contra o vírus. Se uma pessoa já foi infectada pelo vírus, o corpo vai começar a produzir anticorpos que vão reagir contra as estruturas virais. E esses anticorpos vão permanecer na corrente sanguínea por um bom tempo. A grande vantagem do teste imunológico é que se acredita que as pessoas que já tiveram contato com o coronavírus elas vão estar imunes, pelo menos uma boa fração dessas pessoas vão estar imunes a novas infecções. Testes como este, se aplicados em larga escala, poderiam contribuir com o mapeamento da doença e também para a retomada das atividades por aqueles que já desenvolveram anticorpos contra o novo coronavírus. Para criar como se fosse uma espécie de passaporte, ou seja, a pessoa que já desenvolveu os anticorpos contra o novo coronavírus, em teoria estaria apta a voltar às suas atividades e sem a probabilidade de pegar novamente esse vírus e espalhar ele para outras pessoas. Atualmente, além de difíceis de se conseguir, os insumos para os testes são de alto custo. A produção deles em laboratório nacional seria uma importante arma no combate à pandemia. A intenção é preparar todos os reativos no laboratório, montar esse kit e distribuir esse kit para diversos laboratórios da universidade que possam querer utilizá-lo. Qual a vantagem disso? A vantagem é o preço. O valor desse kit, o custo desse kit vai ser muito baixo e ele provavelmente vai funcionar melhor que a maioria dos kits comerciais que estão no mercado. Então, todas as formas que a gente puder atacar o vírus para ter um diagnóstico mais preciso de quantas pessoas estão infectadas, qual que é o grau de imunidade já da população, mais rapidamente a gente vai conseguir voltar às atividades normais e conter o espalhamento rápido dessa infecção que tem prejudicado tanto a nossa economia e nossas vidas. O laboratório da UFPR conseguiu os genes sintéticos do vírus através de uma parceria internacional. Agora utilizam da biotecnologia para produzir dentro da universidade as proteínas virais necessárias para os testes. Então, a gente pega esse DNA sintético que é capaz de produzir as proteínas virais e transfere ele para um outro organismo que é uma bactéria que não é patogênica e a gente consegue cultivar ela facilmente no laboratório. Essa bactéria que a gente vai chamar então de hospedeiro, ela vai replicar esse DNA e vai produzir grandes quantidades das proteínas virais. E essa é a fase então que a gente está no projeto. A gente já conseguiu fazer com que essa bactéria produza uma grande quantidade dessas proteínas virais. A gente já conseguiu uma purificação parcial dessas proteínas e agora essas proteínas podem ser utilizadas para o desenvolvimento dos testes imunológicos, que é a próxima fase do projeto. Além disso, essas proteínas podem ser utilizadas para desenvolvimento de vacinas. Infelizmente, nosso grupo aqui não tem estrutura para isso e a gente está buscando parceiros que tenham interesse em utilizar essas proteínas virais para testes de desenvolvimento de vacina. É importante ressaltar que nesse processo de expressar as proteínas virais no laboratório, isso não tem nenhum risco à saúde. Então, a gente tem um comitê de biossegurança dentro da UFPR, que avaliou esse projeto já. Então, ele é classificado como nível de segurança biológica 1, ou seja, ele é o menor risco. Esse nível vai de 1 a 4. O desenvolvimento do reagente já está em processo avançado e a expectativa é que esteja disponível em um curto prazo. Esperamos que esse kit esteja pronto e disponível para ser utilizado na universidade e para outras instituições que precisarem muito rapidamente, no espaço de 2 a 3 meses, nós provavelmente teremos esse kit funcionando aqui na universidade. Além de recursos da universidade, o Laboratório de Biologia Molecular da UFPR Litoral recebeu o fomento de algumas agências. Mas o pesquisador faz um alerta quanto aos sucessivos cortes de verba sofridos nos últimos anos. certamente, se a gente não tivesse tido tantos cortes nessas áreas, a gente estaria com uma capacidade de resposta muito maior, não só aqui no litoral, mas em todas as instituições públicas no nosso país, teria uma capacidade muito maior para responder rapidamente e ajudar a sociedade nessas questões tão importantes que apareceram durante a pandemia. a gente estaria com um alerta quanto aos sucessivos cortes de verba sofrido. a gente estaria com um alerta quanto aos sucessivos cortes de verba sofrido.